MÚSICA Chegamos agora no Vitória Vila, por quê? Grande show! Eita, Emy! E Thiago, como é bom? Sempre tem que ter você aqui, né? Sempre, não tem como voltar. Tudo ótimo, graças a Deus. Melhor agora com você. Vem cá. Trabalho recentemente gravado, como é que foi isso daí? Muito feliz, né? Porque isso é um sonho de qualquer artista poder... Ainda mais com tudo que a gente conseguiu, né? City Bank Hall em São Paulo, que só os grandes artistas do Brasil e do mundo pisaram naquele palco. A gente gravou o nosso DVD lá, com super repertório, com uma super produção, uma super equipe. Então, isso aí foi um sonho realizado pra gente e super... O show foi deles, na verdade. Foi dos fãs, né? A gente só cantou. E vem cá. E as participações? Como é que tá isso daí? Quando chega? Quando o pessoal tá pedindo, né? Então, participações do nosso DVD foram mais do que especiais. Foram... É... Foram... Fernando Sorocaba, que são os padrinhos, né? Idealizadores do projeto Taime Thiago. E que sempre estiveram ao nosso lado, em todos os momentos mesmo. E nesse DVD não tá sendo diferente. Abrilhantaram mesmo. Uma música super legal. Uma música que é a cara da Copa do Mundo, que é a cara do verão do Brasil. Dos baladeiros mesmo, que a gente tem certeza que vai pegar muito nos carros assim que lançar. E o Lucas Lucco também, que é um grande parceiro nosso. Já gravou uma música com a gente o ano passado. E agora gravou uma música muito legal. Uma rocha muito linda, linda, linda. Curitiba. Compositores de Curitiba. Verdade. Léo Camaro, Leandro, Rodrigo, toda a galera. O André. É, eles... Nossa, eles... Da Innova Play, né? Eles mandam muito bem. Muito mesmo. Então, assim... Abrilhantaram mesmo, assim. Vieram pra agregar muito mesmo no DVD Taime Thiago. E o DVD deve ser lançado... Quando? Agora em julho. Ia ser um pouquinho antes, mas a gente decidiu não competir com a Copa do Mundo, né? Nessa Olimpo não é melhor. Joga na seleção brasileira, é. Fui contratado. Fui contratado pelo Felipão, aí... Joga, da Lua. Joga ou não joga? Joga nada, né? Joga nada, joga nada. Eu jogo melhor que ele. Mas aí a gente deixou pro final de julho o lançamento do DVD. Mas a gente tá nas melhores das expectativas, porque o que a gente assistiu, o pouco que a gente já viu, ficou lindo, maravilhoso. A galera pode assistir um pedacinho já, que a gente soltou no YouTube, né? Que é o clipe da música CDs e Livros, que faz parte desse DVD. E é a nossa atual música de trabalho. A galera pode conferir CDs e Livros, Taime Thiago, DVD, Novos Tempos. Vem cá. E hoje, nesse show, já vem alguma coisa do DVD? Vêm músicas novas ou não? Então, vem CDs e Livros. CDs e Livros, é, do DVD. E a gente regravou, a gente regravou os grandes sucessos de Taime Thiago, a gente regravou no DVD, né? Alguns deles, que a gente deixou mais espaço pras músicas inéditas. Então, de inédita mesmo, os CDs e Livros entram hoje. Você sabe, quando vocês chegarem pelo Paraná, é só me convidar que eu venho. Com toda certeza, com o maior prazer do mundo. Fico feliz que você tá aqui. Estava sentindo a sua falta. Pois é, faz tempo que a gente não fala, né? Obrigado, nossa, tudo de bom, viu? Obrigada. E agora, com vocês, no palco do Vitória Vila, Taime Thiago. E agora, com vocês, no palco do Vitória Vila, Taime Thiago. Mas, que vontade que me dá que te colocar no palco e fazer um chá-chá, chá-chá-chá, an-chá-chá, chá-chá, chá-chá. Deixar a sua boca e fazer um chá-chá, chá-chá, chá-chá-chá, 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 chá-chá-chá. Te colocar no palco e fazer um chá-chá-chá. Já se tá pensando, que a mulher tá aqui no estilo. Não sabe fazer um chá-chá. É bom, mas o que sabe? Se quiser fazer, não interessa com o meu É sexta-feira, eu te tiro no recheio Com esse pico que eu acho que se pega Tô na caçada, tô saindo pra balada Eu tô chegando de fora Ai que vontade, ai que vontade E te beijar, sua boca te abraça e te pecar Ai que vontade, querida, de te colocar no corpo e fazer um Tcha-tcha, 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 tcha-tcha Deixar sua boca e fazer um Tcha-tcha, 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 tcha-tcha Te colocar no corpo e fazer Ai que vontade, ai que vontade E te beijar, sua boca te abraça e te abraça Ai que vontade, querida, de te colocar no corpo e fazer um Tcha-tcha, 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 tcha-tcha Deixar sua boca e fazer um Tcha-tcha, 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 tcha-tcha Te colocar no corpo e fazer um Tcha-tcha, tcha-tcha, tcha-tcha Obrigado.